Vai É que eu vou ali, véi? Vai man, tem... Nossa, eu morri já Nesse que tá onde? Tu aguenta aí Tá no dois, né? Sai no teu lado direito, Mixer Indo pro teu lado direito Dois, tô entrando no dois Ih Batei ele aqui, olha o lente Mish Tá atrás da árvore na tua frente Eu vou chamar atrás, vai Tô com dois balas Tem um cara aqui ao meu lado Fudeu Fudeu Nossa, tô com muito snark aqui Ai, ele rodou de volta Não, nem compensa guardar Já tão, comenta, sem bala e já nem morreu Tem dois caras comigo aqui, véi, carai Mas tem um cara aqui, desculpa Tô com muito snark Esse fudeu Foi meio... Caralho Ô, já tô logando aí, Mixer Tô guardando as DX aqui, véi Fiquei 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 Ô, Mixer Eu vou levar um pente pra você Já vem ver se é funcional Cês vêem a arma que eu tô, cês vão da risada Eu pente Eu pente Eu pente Eu pente Fiquei Adivinha a arma que eu tô, Netinho? Pô, cês já guardaram suas lojas no meu servidor ou não guardaram ainda? M2000 é boa sniper, é M2000? É, M200. Aqui na minha frente, português, na minha frente aqui. Não, eu coiso, eu desloguei, pior coisa. Vou guardar a luz. Tenho 17DX. Onde, Netinho? Aqui na minha frente, ainda pode dar pedra aqui. Tô vendo. Tô descendo. Tô adversário, desconsigado. Tá aqui, tô vendo. Tá lá, gente. Eu tô dando. Atrás da arma, velho. Nossa, caraca, quase tomou o bullet. Mira, mira. Eu não tô com uma arma boa, tá? Tá, foda-se. Vou comprar... Batei. Tem que colocar a locker, né, mano? Sim, mas, por exemplo, se eu logar no servidor, aquilo vai logar e spawn ali até... Eu tô de partida... Não. No lugar que você que tá no rod em partida, a WCF, mano. No lugar de você que tá no... Em qualquer cidade, mano, desloga no Colorado de Login Campus, em algum vez. Paulo, você já sabe mais do mesmo onde você vai nascer, mano. Não tem essa? Vamos avançar ali pra Otoniel, mano. Pra matar a galera. Eu tô deslogando. Tem cara lá. Tem cara lá. Tem cara lá em cima, lá. Me tem cara lá em cima lá. Tem 12 sniper aqui, sem bala, manda 2167. Eu peguei ali fora. É, eu peguei ali fora. Eu deslogo no Cliff e logo no privado Vai logar no spawn aleatório E como é que eu vou cortar as coisas Se eu não sei onde é que eu vou Tem um servidor no S Chamado West Trading Lounge West Trading Lounge O nome do servidor É uma safe Tô vendo dois caras daqui Mas por exemplo Eu tô em Klia Eu tô em Klia Relaxa Eu já cluei Tem mais um Na pedra Eu atirei no Coco Caramba Tá cagando o Dx aqui Tô vendo né mano Eu vou ruxar de frente Eu vou ruxar de frente Vai Na pedra do meio ali Perto do carro da polícia Eu matei o cara ali Que você falou A menininha eu matei Na pedra ali Eu matei a menininha Vou ruxar de frente Cara pro túnel Shit, tem cara pro túnel Ai É cagando o final do túnel É cagando o final do túnel Tá lá atrás Agachou Tá lá no túnel Acho que tem lá em cima também Ah Socorro, tem cara no túnel Tá em cima da onde o maluco Final do túnel Final do túnel tem um cara Tem cara aí Matei, matei, matei Final do túnel, matou? Matei, matei Tira aqui Tira aqui Tira na frente aí É Erick Logon ali Logon ali Logon neguinho aqui Tocou Ele vim, ele vim Mano eu to aqui AK-12 Que rap É um nicho Peraí Erick Eu to tomando maluco Tô chudando o drop aqui Maluque tá ruxando aqui Maluque tá ruxando aqui Ó o cara aqui atrás do Miode aqui na rua Tá rápido Matei, matei, matei Erick, escura aqui Vem aqui Drop, drop, drop Drop O Detox Deixa o lote chegar Mano, VSS tá muito boa Aqui, aqui aqui Tropeão afeto Deixa o lote chegar Mister Yair aqui Minha cara não faz a pedra lá Eu to sem re-watch Tem alguma coisa aqui mano? Pega ai Eu vou lá pegar a blazer No final ali Pegar e vou dar um Se você tá com bala de império Matei Tá com bala de blazer Se quiser eu dou as balas Tô só de seag aqui velho é, dou a blazer, pega aqui, vem aqui eric, pega o ultimo cara que matou quem é que tá só de coisa? é o Steel? é pega aqui ó você jogou aqui atrás eu não eric, tem blazer e um pente aqui cadê a porra da sniper? não tinha sniper não jogou outro cara aqui atrás também, malevolente ai que caralho é lucifer, é lucifer caralho cadê aqui de trás? é ultima réplica dele trome, 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 trome vamo lá ajudar os caras não é lucifer a última réplica não é não é não, vai dar uma réplica do caralho você mata essa bosta sim senhor eu vou matar, vou matar, cadê ele? o que você gosta é lucifer tá aqui na frente, tá na... pera, eu tô chegando uma barricada aqui nossa, o eric tankou, mas não ganhou do corpo ah, tem minha última bala de ataque nossa, boa então não me escuro eu errei vários tiros eu errei vários tiros logou um cara aí na pedra aí menos dezentos e trinta ele me deu de rap cara eu matei tipo de... eu matei tipo de... matei, matei valeu menos dezentos e trinta cara sabe o que é isso? ah tem hack pra caralho é MR2 ainda mano nossa, GG vai eric oi 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 ae ai não respawn hein eu não vi tios não, não sei onde é cadê aqui, na minha frente cara o maluco par agonha nossa, eu não olhei você eu to aqui do teu lado, to aqui dá uma pedra, aqui ó eu não sei se ganhou, tá aí eu não sei se ganhou, a pedra coisa eu morri toda a puta ele tá na pedra aí não tá aqui embaixo no caminhãozinho é tá atrás do hammer lá eu já ganhei dois velho nossa velho só no coco né mano só vi o sangue só no coco tem cura aí velho acabou tem a munição de cima aqui ó 3dx aí eu pego lá e cê tá sem bala de de blazer mano tem um monte de bala velho três bala é um pouco que tava esse dia se você tiver uma prova na hora mais fez aqui ó acho que não tem cara o valor do avalto é isso tá aqui as balas Olha eu Oh, oh, 38k de Rapp Só pode ser que o... Olha o K3 usando a rua Olha lá, olha lá na minha frente Viu? Nossa, ele mora na ideia, tem que aceitar ali, viado Não compensa demais matar... Matar outro Ai tanquei, fudiu O cara atirar bem, mano Véi, vai eu grava vocês Quem matar um Lúciper vai ficar muito feliz Menos 230 de reputação, vei Microfone mutado Eu to com um só Pega aqui Você tinha bala de .50 mas não tinha snarker? Qual servidor? É o servidor Você tinha .50 mas não tinha bala? Tá ligado o que? Ah e o Neto Esse jogo ta uma bosta Ele ta uma bosta mas ele vai ficar bom Vai ficar bom Por que vai ficar bom? Tem que ir pra safe agora Cara tem muita gente com muito sniper Ela fica muito enjoada jogar Cara vai ficar 50 snipers pra cada um Mais aqui Presta atenção deixa eu explicar a coisa pro David Pra ele ficar mais ciente David você ganhou duas lockers Nessa safe depois olha lá Uma locker branca que é uma locker que da pra você ter acesso direto Ao global tu bota essa Locker no servidor privado Você só loga no privado, abre ela e já guarda No global No máximo vai ser 50 snipers Só que mano da pra você guardar Um cara aqui na sua frente na direita ali Ué velho Ajuda aqui time Mira pra trás Time Dequei o cara de cima da pedra Oh Mixer tequei o cara de cima da pedra